As notícias da Aertes, edição de Vitor Molenas. O município de Tomar veio num esclarecimento enviado à redação da Aertes negar que tenha colocado em causa o direito à greve dos trabalhadores na abertura do mercado municipal em dia de greve realizada no passado sexta-feira, 20 de setembro. O município justifica a decisão com a defesa intransigente dos interesses da comunidade e daqueles que nela vivem, em particular dos que em cada situação sejam o elo mais fraco, incluindo os trabalhadores municipais. Contactado pela Aertes, o presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, começou por referir que o município tem nos últimos anos tomado um conjunto de medidas que visam precisamente apoiar, proteger e valorizar os trabalhadores. Se há a Câmara que tem trabalhado no sentido de valorizar, de proteger os seus trabalhadores, tem sido a Câmara de Tomar nestes últimos anos. Isso é evidente de muitas formas, nos horários flexíveis, nas várias modalidades de horário flexível que os trabalhadores têm, nas muitas modalidades intercarreiras que valorizam, portanto, as carreiras e os posicionamentos até salariais dos trabalhadores, nos dias de férias, no dia de aniversário, enfim, uma série de benesses que nós damos a mais, além da legislação existente, portanto, aos nossos trabalhadores, a formação, enfim, muitas situações que é, francamente, creio, reconhecido pela larga maioria dos funcionários, dos mais de 600 funcionários do município de Tomar. Agora, de facto, temos que, em cada vez, e é isso que me compete enquanto Presidente e também aos vereadores, quer dizer, nós trabalhamos para toda a comunidade, não apenas para os trabalhadores do município. E, em cada momento, perceber o que é que é importante na salvaguarda dos interesses da comunidade, neste caso concreto, dos vendedores, também dos clientes, mas, acima de tudo, dos vendedores do mercado municipal, que, ainda por cima, são pessoas que pagam a sua renda mensal ao município, mas que, independentemente disso, portanto, são cidadãos tomarenses que têm ali os seus rendimentos e para os quais, como sabemos, uma simples sexta-feira, que é o dia mais forte da semana, também como sabemos, pode significar o prejuízo do mês. Portanto, o que estamos a falar é do ganha-pão daquelas famílias. E, portanto, nesse sentido, aquilo que eu e a vereadora compor do mercado, acima de tudo, garantimos, foi que as portas eram abertas, coisa que, aliás, já fiz em muitos outros edifícios municipais, e com toda a legitimidade, porque o Presidente de Câmara é o responsável máximo por todos os edifícios, portanto, era o que faltava, que não pudesse abrir ou fechar uma porta, assim como os vereadores em cada uma das áreas, assim como os chefes de divisão, assim como, enfim, todos aqueles que têm responsabilidade, digamos, setorial, pelos vários edifícios municipais. O Cristóvão reafirmou que a Câmara também nunca colocou em causa o direito à greve ou ao exercício sindical, nem houve substituição de trabalhadores. O Autarca condenou ainda a atitude acusatória do Cetal contra a Câmara, lembrando que, em democracia, os direitos de uns não devem atropelar os direitos de outros. Não houve nem desrespeito pela greve, os funcionários que fizeram greve fizeram-na, naturalmente. Aliás, no contexto dos 600, mais de 600 funcionários, houve cerca de 70, portanto, 12% dos funcionários que fizeram greve. No caso do mercado foram três. Aquilo que entendemos que seria irresponsável seria que três pessoas pudessem colocar em causa o sustento de dezenas de outras. E, portanto, foi isso que fizemos. Não houve substituição de trabalhadores, porque nenhum trabalhador dos dois assistentes operacionais ou do assistente técnico, portanto, dos três pessoas que fizeram greve no mercado, nenhum tem como responsabilidade específica abrir ou fechar uma porta. Isso não existe. Aliás, não temos isso em situação nenhuma de nenhum dos serviços municipais. Nós não temos poteiros. E, portanto, aquilo que fizemos foi, como digo, apenas garantir que as portas estavam abertas. Foram, aliás, os próprios vendedores que, no final do dia de mercado, digamos assim, procederam à limpeza dos seus setores. Portanto, não houve da parte do município substituição de trabalhadores, como não houve do respeito da greve. Aliás, eu tenho que, enfim, dizer com algum lamento que, se há aqui uma atitude que deve ser condenada, é, de facto, esta forma alarmista, acusatória, que o sindicato, ou, enfim, as entidades não são estradas. Portanto, alguns dirigentes sindicais estão aqui a querer usar contra a Câmara, quando se deveria perceber que, em democracia, todos têm direitos, todos têm deveres, mas os direitos de uns não devem atropelar os direitos de outros. A Praça da República em Tomar acolhe na tarde de domingo, 29 de setembro, o encontro de bandas do Conselho, integrado este ano na programação dos 150 anos da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina. A Aertes esteve à conversa com o João Vital, o Presidente da Direção da Nabantina, sobre esta realização e sobre o movimento das bandas, que continuam a resistir às dificuldades que persistem em manter esta forma de estar na cultura do Conselho e também nas suas tradições. Por ser um ano especial, estamos a cumprir os 150 anos da Nabantina e, como tal, gostaríamos de juntar as bandas do nosso Conselho. Então foram convidadas a Sociedade Paramónica Altenfais, a Sociedade Paramónica Peia-Alevense e a Sociedade Recreativa e Musical da Podreira, além da Nabantina, que vão estar presentes no próximo domingo, às 16h, na Praça da República, para um encontro, um encontro entre músicos e entre amigos do nosso Conselho. O movimento das bandas está vivo, bem vivo e recomenda-se, neste caso, não é? Sim, está vivo, pelo menos eu falo aqui por o nosso Conselho, pronto, com as dificuldades. Não vou dizer que não as temos, e temos e temos bastantes. Temos muitas dificuldades, não só na Nabantina, com certeza às outras, mas só para nós é difícil manter uma associação, nos tempos correm diversas situações. Não é só a questão financeira, temos outras questões, que se nos deparam e, por vezes, é difícil ultrapassar, até porque quem lá está é tudo gente que trabalha, tem o seu trabalho, é um trabalho voluntário que nós fazemos ali dentro, aliás, como sempre foi ao longo destes anos, destes 150 anos, mas as dificuldades, às vezes, que nos deparam são enormes e, para as cumprir, enfim, para as cumprir, às vezes, é muito complicado, às vezes, há vontade, quase vontade de desistir. Mas, pronto, há uma destas coisas e as tradições que Tomar tem, muito também na área da música, obriga-nos quase a não deixar para trás estas casas. Mas é pena que, por vezes, não sejamos ouvidos, não sejamos mais apoiados, não estou a falar de autarquia, porque as autarquias têm-nos apoiado, quer a Câmara, quer a Junta da Estrela, mas acho que, a nível nacional, as bandas destas direções não estão a ser apoiadas. Mas, e como digo, não é só, às vezes, a questão financeira, também é, mas não é só essa, nos ajudam e, pronto, e as pessoas, qualquer dia, começam a estar desinteressadas desta gente mais nova de ficar à frente, principalmente ficar à frente, porque músicos vão dentro. Agora, quem dirige, cada vez se nota mais dificuldade em quem quer ficar à frente destas casas. Pelas dificuldades que são levantadas, as pessoas não têm tempo, obviamente, não têm uma questão de tempo. Voltando ao início, o reportório para este concerto de bandas, que a Ana Bantina está a preparar. Olha, eu, sinceramente, não tenho ainda o reportório daquilo que a banda irá tocar nesta tarde. É a Ana Bantina e as outras três bandas. Mas é, com certeza, um reportório muito agradável por uma tarde de espremos, uma tarde de espremos que seja de outono muito agradável. E estou convencido que, em Florácia da República, no domingo à tarde, vai sair satisfeito e com uma tarde agradável com estas quatro bandas do nosso concelho, que se vão juntar e que vão oferecer esta musicalidade uma tarde de outono. Eu espero que, e faço o convite aqui às pessoas, aos nossos, aos tomarenses e não só, que nos visita, que apareçam no domingo à tarde na Praça da República. Rádio Eltz, a primeira a informar. A Câmara de Tomar vai avançar com a construção de mais de quatro dezenas de habitações para arrendamento a custos acessíveis. Os promenores com o António Feliciano. A Câmara de Tomar tem projetada, nesta fase, a criação de 44 habitações para arrendamento a custos acessíveis. Precisamente, 30 fogos para a zona da Churumela e 12 para marmelais, na proximidade da sede dos escuteiros, num terreno que a autarquia adquiriu à Fábrica da Igreja. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, esteve na ERTE, sem entrevista, onde aproveitou para fazer um ponto de situação em torno de um processo, o que significa uma corrida contra o tempo, sob pena de se perder o financiamento previsto no plano de recuperação e resiliência. O altarca não hesitou em dizer que o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana mudou as regras já quase no fim do jogo, lamentando os entraves que têm sido colocados aos municípios. Enfim, chegámos ao ponto em que estamos hoje, que é que temos dois procedimentos lançados de concepção-construção. Portanto, quem concorre, concebe o projeto, e isto é precisamente também para agilizar, concebe o projeto e executa-o. Para onde? Os 32 fogos da Churumela e os 12 fogos de Marmelais, junto à antiga sede dos Coteiros, onde, aliás, temos umas casas, um terreno que comprámos à fábrica da igreja e que já começámos a demolir. Não pudemos ainda demolir a totalidade porque ainda há uma família numa das casas. Portanto, neste conjunto, temos estes 44 fogos, mas que ainda há sim, e que são importantes e, portanto, vão ser. Quero acreditar que os concursos não vão ficar desertos. Aliás, um já está concluído. Portanto, ao dia de hoje, o da Churumela, que foi lançado primeiro, já está concluído e teve, portanto, empresas a concorrer. O de Marmelais ainda vai demorar mais aqui algumas semanas. Já é um bom número. 44 fogos ajudam, mas está aquém daquilo que queríamos. As críticas ao Iru dizem respeito mais precisamente ao projeto que está previsto para Palhavã, em que a Câmara, em parceria com a iniciativa privada, se propõe disponibilizar mais 60 fogos, ainda que a empresa, em causa, tenha em mente 200 habitações. Mas, aqui, o Instituto apresentou números relativos ao valor de construção por metro quadrado que Hugo Cristóvão considera irreais. Uma divergência que está a atrasar este dossiê. E se o Iru não ceder, questionámos o Presidente da Câmara. Portanto, os 60 fogos, por exemplo, os tais de Palhavã, ainda estamos à espera que o Iru nos diga se avança ou se não avança, porque a empresa que concorreu concorreu com números ligeiramente acima do preço de metro quadrado que o Iru aceita financiar na nossa região. Mas, que nós sabemos que a empresa tem razão. O preço máximo de metro quadrado e a forma como é chegado a esse valor por parte do Iru não é real. E o metro de construção em Tomar não custa o mesmo que custa... Eu não quero dar exemplos porque não gosto de fazer que é deselegante. Mas, enfim, não é preciso andar muito para fora do território do nosso concelho para perceber que o preço de construção baixa logo bastante. Esta realidade tem que ser vista e há uma grande dificuldade, lá está, em Lisboa, de perceber que o território não é todo igual, tem as suas diferenças e, portanto, no caso deste, particularmente deste Palhavã, continuamos à espera da resposta por parte do Iru. Mas, se o Iru não ceder, Palhavã fica sem hipóteses de seguir em frente? Não necessariamente. Ou seja, primeiro, há a hipótese da empresa que, como digo-se, até tem um projeto mais ambicioso, portanto, de chegar aos 200 fogos, poder, ainda assim, avançar por sua conta de risco. Daqui das conversas que temos tido, não colocou isso totalmente fora de possibilidade. Até porque tem ali o investimento, tem o terreno, tem o projeto feito, porque neste caso, portanto, seria, lá está o município que comprava chave na mão, portanto, foi, como disse, uma oferta pública de aquisição, portanto, eles têm o projeto e estão aptos a iniciar obra, portanto, o município adquire as casas já concluídas, ou, ainda, a possibilidade do município decidir, ainda assim, por meios próprios, investir e adquirir, mesmo que não as 60, algumas dessas habitações, até para garantir que o projeto avance, porque, em último caso, mesmo que, e já aponderámos isso, mesmo que recorrêssemos a um empréstimo, e há, para esta questão da habitação, empréstimos facilitados para os municípios, sabendo que essas casas depois vão estar, portanto, a intenção é colocadas no mercado de arrendamento, e volto a dizer, a custos controlados, é sempre preciso alunhar que isto não é habitação social, nós estamos a falar disso. Em Tomar temos um bom exemplo, o que foi a Nabância no seu tempo, essas casas com o valor das rendas, facilmente pagariam o empréstimo. No âmbito das comemorações do feriado municipal de Vila de Rei, realizado a 19 de setembro, o município procedeu à atribuição das bolsas de estudo do ensino superior, bolsas de mérito de percurso escolar, e bolsas de permanência Vila de Rei+. Foram atribuídas seis bolsas de estudo do ensino superior, no valor de 2.800 euros, 24 bolsas de mérito de percurso escolar, no valor de 12.000 euros, e dez bolsas de permanência Vila de Rei, que totalizaram 10.000 euros. O município fez assim um investimento total de 24.800 euros, distribuídos pelas 40 bolsas entregues na altura. A atribuição destas bolsas pretende premiar o desempenho académico dos alunos do Conselho naquilo que é considerado um incentivo e um auxílio para a continuação dos bons resultados escolares. Rádio Airs. Informação. O município de Orem aprovou recentemente a proposta do projeto de execução para a ampliação e a requalificação do centro de saúde. O projeto inclui a ampliação da ala poente do edifício para acolher a unidade de cuidados na comunidade, bem como a remodelação total dos serviços internos, abrangendo o piso zero e o piso um. Estas mudanças contemplam a introdução de meios mecânicos que permitirão o acesso a pessoas com mobilidade condicionada, garantindo assim a inclusão e a igualdade no acesso aos cuidados de saúde. A intervenção visa modernizar as instalações existentes, adaptando-as às necessidades atuais da população e promovendo a acessibilidade para todos os utentes. Além da requalificação do interior do edifício, a proposta irá abranger a completa reestruturação dos espaços exteriores, que incluirá a melhoria dos acessos ao terreno da unidade de saúde e a organização das áreas de estacionamento. A intervenção irá também contemplar um novo acesso independente para o atendimento complementar, permitindo a paragem e saída de ambulâncias como forma de aumentar a eficiência no atendimento médico. No dia 29 de setembro, assinala-se o Dia Mundial do Coração. O município de Moção assinala a data, na manhã do próximo domingo, com várias atividades esportivas, educativas e culturais. O Dia do Coração tem como principal objetivo reforçar a importância da prática de atividades físicas e desportivas e de um estilo de vida ativo para um melhor coração e uma vida mais saudável. Os participantes devem usar uma peça de vestuário vermelha. O percurso tem um grau de dificuldade fácil e uma distância de 4 quilómetros. O programa inicia-se às 8h45, com concentração no Largo dos Combatentes, e depois, às 9h, o início do Passeio Podestre, cujo final está marcado para o museu com duas pequenas palestras. A alimentação relacionada com as doenças cardiovasculares, pela nutricionista da Câmara Municipal de Mação, e a outra palestra, o desporto e o coração pelos técnicos de desporto do município. As inscrições para esta atividade decorrem até esta sexta-feira, 27 de setembro, nas piscinas cobertas. O município e a Assembleia Municipal de Ferreira do Zezer aprovaram por unanimidade o plano de diretor municipal num processo que, com avanço e recuos, demorou 25 anos a completar para o Presidente da Câmara, Bruno Gomes. Esta morosidade no processo provocou vários constrangimentos, mas agora está aberto o caminho a novos investimentos no Conselho. O documento prevê um conjunto de projetos que, não sendo a totalidade defendida pelo município, implicam, de acordo com Bruno Gomes, a necessidade de se iniciar a revisão deste plano o quanto antes. Dar conta de que este plano tem 25 anos, tem uma base e uma análise de dados que está muito desatualizada. Eu fiz questão de dar conta disso na Assembleia Municipal e na reunião de Câmara e queremos muito, tão pressa quanto possível, de avançar já para uma alteração barra e revisão deste plano, porque o queremos atualizar e porque ele não reflete aquilo que são os projetos deste Executivo. De todo modo, temos alguns investimentos, olha, eu dar-lhe um que considero ser muito relevante para o Conselho, nomeadamente a ligação, uma nova ligação à Atreus, que permita ter um acesso digno à Ferreira do Zezer e também à zona industrial, à zona que mais indústria tem na freguesia de águas velas. Para mim é algo muito relevante, temos também um conjunto de outras zonas que vão permitir conseguir mais infraestruturas industriais e isso também é muito relevante naquilo que é a criação de riqueza para Ferreira do Zezer. São duas questões muito importantes e depois é conseguirmos ter ganhos naquilo que é a capacidade de edificação, numa altura em que nós no país precisamos tanto de ter mais habitação em contraproducente neste plano diretor municipal não houver a possibilidade de edificar ainda mais, mas pronto, é algo que eu entendo que o Estado tem que rever, além de que este processo de divisão tem que ser muito mais célebre, porque depois não conseguimos responder àquilo que são as necessidades atuais, o mundo é super volátil, as necessidades são muito voláteis e isso surgem, não é? Com muita rapidez, portanto precisamos de criar aqui melhores instrumentos para podermos responder mais rapidamente àquilo que são os anseios da nossa comunidade. O município da Ferreira do Zezer organiza de 11 a 13 de outubro o primeiro festival gastronómico do ovo para celebrar este ingrediente que apesar da sua simplicidade é extremamente versátil. Durante três dias do festival, os cardápios dos restaurantes, cafés e pastelarias aderentes são dedicados ao seu protagonista reinventado para criar pratos surpreendentes desde os mais tradicionais aos mais inovadores. Ovos verdes, moqueca de ovo, carbonara com gema de ovo e também gelado e doce de ovos ou barcas do Zezer com o ovo são apenas algumas das muitas iguarias que poderão ser degustadas nesta viagem gastronómica repleta de sabores. A iniciativa visa assim promover a gastronomia local e os produtos endógenos ao mesmo tempo que preservam o património cultural e culinário do Conselho de Ferreira do Zezer. Rádio Efts, a primeira a informar. É já neste domingo, 29 de setembro, que terá lugar mais uma edição, a 34ª da Travessia dos Templários, uma prova de águas abertas organizada pela Associação de Natação do Distrito de Santarém, integrada no Circuito Nacional de Águas Abertas da Federação Portuguesa de Natação. A prova realiza-se na Praia Fluvial de Vila Nova, Serra de Tomar. Esta travessia tem três vertentes, sendo duas de divulgação, 400 e 1500 metros e uma oficial que faz parte do circuito na distância de 5000 metros. Tudo aponta para uma presença aproximada aos 300 atletas. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Efts. Estas e outras notícias em RadioEfts.pt Música 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 Legenda Adriana Zanotto